O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores assinalou a 1 de março o Dia Mundial da Proteção Civil com um evento que reuniu diferentes agentes de proteção civil e entidades no Parque Multissectorial da Ira Terceira, em Angra do Heroísmo. Foi, acima de tudo, um momento para despertar a atenção dos mais novos para as questões e para a importância da proteção civil, ainda para mais num arquipélago como os Açores. E porque a proteção civil começa em cada um de nós, já que sensibilizar para a prevenção e atuação em caso de catástrofe. Foi assim que se fez a festa para celebrar o Dia Mundial da Proteção Civil, depois de um interregno devido à pandemia. Regressaram em força para assinalar a data com a certeza que o objetivo passa por construir um futuro mais seguro para os açorianos. Homenageamos os agentes de proteção civil, destacamos o papel do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores naquilo que é a criação de uma cultura de segurança na região, uma cultura de proteção. E depois, obviamente, aproveitamos o dia para reforçar aquilo que são as campanhas de sensibilização, de prevenção, junto daqueles que são o nosso futuro, que são as crianças, principalmente junto deles. É um momento de grande oportunidade para incutir valores de segurança, de coletividade, valores permanentes. É essencialmente para relembrar que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores está preparado, somos parte integrante da sociedade e é fundamental que as pessoas saibam que podem contar com o sistema de proteção civil. Nós contamos também com a sociedade, com todos os cidadãos, que são parte integrante desse sistema de proteção civil. A iniciativa contou com atividades especialmente dirigidas para os mais novos, incluiu demonstrações, exposição de meios e dinamização de ações de sensibilização e informação. Corpos de bombeiros, serviços municipais de proteção civil, comando da Zona Aérea, Marítima e Militar dos Açores, PSP, GNR, Cruz Vermelha, são alguns exemplos de entidades presentes, acrescentando as direções regionais de saúde, da habitação, das comunicações e transição digital e da solidariedade social. O grupo Zelo, a Associação de Rádio Amadores da Praia da Vitória e a Unidade Local de Proteção Civil de São Mateus também marcaram a sua posição e importância. Da parte da manhã, foi notória a adesão das escolas, com as crianças a ficarem fascinadas com tudo o que aprenderam e assistiram. Quem sabe são também eles o futuro do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Eu aprendi que a gente dá para treinar cães, que a gente pode proteger pessoas. Qualquer coisa que viste que gostaste mais de ver? Foi as cães. Estamos a aprender coisas novas, há coisas que também já aprendemos, mas estamos a saber mais sobre elas. Já tivemos ali, se a gente encontrar uma pessoa no chão sem respirar, a gente liga para o 112 e começa a fazer pressão no peito, até ela respirar, até o 112 chegar. Já tivemos ali na coisa de onde deve ser melhor construir uma casa, não muito ao pé do mar, mas também não muito longe. Já tivemos por causa do que se via um terramoto, não havia um marmoto e havia água para cima das casas. Já tivemos a ver os fatos que os bombeiros usam também, usando dois fatos diferentes, um para combater o fogo e o outro para entrar aqui com coisas tóxicas, faz mal à saúde, usam máscaras. E até agora foi isso. Na ocasião ficaram também traçados os desafios e investimentos futuros. O reforço dos equipamentos dos bombeiros é uma das prioridades estabelecidas pelo Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores. A questão da descontinuidade geográfica é um problema, é uma oportunidade, é um desafio, obriga a um planeamento mais exigente, obriga à existência de recursos em redundância, obriga-nos a ajustar muita coisa que se não fosse a descontinuidade não teríamos que o fazer. É verdade que há também um desafio que é estarmos permanentemente atualizados, atualizados naquilo que é a formação e temos uma formação de qualidade, o nosso centro de formação tem uma formação de qualidade e depois temos os objetivos que ao tempo que estão para ser concretizados representam também desafios e estamos a falar no reequipamento dos nossos corpos de bombeiros. É um desafio permanente. O ano passado investimos na aquisição de quatro viaturas de socorro. Este ano temos a intenção de adquirir mais viaturas de socorro, mais quatro viaturas de socorro. Temos a intenção de continuar a reforçar aquilo que é o nosso sistema de transporte terrestre de doentes urgentes e, portanto, são desafios constantes, desafios permanentes. À parte, aprovar documentos importantíssimos para a sustentabilidade dos nossos corpos de bombeiros, portanto, refiro-me, por exemplo, ao modelo de financiamento para que as nossas associações estejam estabilizadas financeiramente e operacionalmente. O Dia Mundial de Proteção Civil celebra-se anualmente a 1 de março com o objetivo de alertar os países para a importância da proteção civil. Abertas à população em geral, as comemorações na Ida Terceira aconteceram com alegria e curiosidade dos mais novos. Paralelamente, em vários quartéis de bombeiros voluntários da região, aconteceram outras atividades associadas à data. Tnotificação Legenda Adriana Zanotto